Oi, Mário. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer te ver. Prazer mesmo, prazer mesmo, Beto. Faz tempo que eu não te vejo aqui no Brasil? Bom, desde que começou o coronavírus, me pegou no Chile o coronavírus. Assim que fiquei aqui, porque terminou a safra do Brasil, que não conhecia com a safra do Chile. Então, saí do Brasil mediados de fevereiro, finales de fevereiro, para vir a começar a safra do Chile. E cheguei aqui no 15 de março, 20 de março, que ia programar inclusive uma viagem para o Brasil de dois, três dias. Acabou com a programação de todo mundo. Acabou com a programação minha, mas não sou minha, é muito mais, eu acho. De todo mundo, é. Então, muita coisa pra falar. Pra começar, eu queria que você me contasse, aqui no Brasil você faz um espumante conhecidíssimo, né? Com uma reputação maravilhosa. Até no exterior, eu acho que fez a imagem do Brasil, a gente vai falar disso. Mas como que você chegou aqui? Como é que começou toda essa história aqui no Brasil? Eu acho que, já, diversas vezes, o que aconteceu, eu cheguei ao Brasil por acaso. Porque me contratou na época Jandão Brasil, para começar o projeto de Jandão aqui no... Digo aqui, aí em Rio Grande do Sul, em Garibaldi, estava Jandão. Era uma sociedade de Jandão, de Jandão, de Brasil, um grupo de Rio que era Montero Araña, a empresa que se chamava Provifil, e producia produtos com a marca Jandão. Depois Jandão adquiriu o porcentagem de outros socios e ficou só em Jandão. Mas no começo era Provifil. E cheguei ao Brasil com a ideia de ficar um par de anos no Brasil, uma boa experiência, de poder ir a França, fazer champanhe, aprender. Era uma grande possibilidade para um jovem menólogo da época. Então, cheguei, mas acontece que me entusiasmé com a região. Não só por a gente, pelo paisagem, que tu sabes que é um paisagem maravilhoso que tem essa região. Sim, sim, sim. A gente, uma cultura, tudo era para entusiasmar-se. O que mais me entusiasmou foi a qualidade do produto de espumantes que se podia conseguir na época, com todas as limitações que existiam na época, que não tem nada a ver com a situação atual. Mas mesmo assim, cheguei a finales de 76. A primeira safra que eu fiz foi em 77. Cheguei a finales de 76, a primeira safra de 77, foi a primeira safra que se fez nas instalações de Jandão aí em Garibaldi. E quais eram essas limitações? Quais eram essas limitações? Como que o pessoal trabalhava lá nessa época? Olha, as limitações... Jandão não, porque Jandão veio e fez uma indústria e um investimento muito importante na época. Foi na época em que chegaram as multinacionais. Chegou Jandão, por um lado. Chegou Martín e Rossi, que tinham um espumante bem valorizado na época, era o de Greville. Uma dofolona. Uma dofolona, exatamente. E depois, estava Jandão, um mesão forestal, que o gerente na época de mesão forestal era Reinaldo Valpizol. Ah, sim. De la família Pizol, sim, sim, sim. E que também tinha um espumante. Eles faziam tudo pelo método de Charmat. E a limitação da região, era evidente que era a qualidade... que se podia melhorar muito a qualidade da matéria-prima. Sim. Mesmo com a matéria-prima, com as limitações que tinha na época, o espumante que você conseguiu fazer lá, era melhor que o que você conseguiu fazer antes no Chile, evidentemente. Então eu pensei, esta é uma região fantástica, pensando no espumante, e na época decidí adquirir e sair a procurar um área de terra para transformarme em um grande produtor de uva para espumante. A verdade é que, quando comecei, eu pensei em ser um grande produtor de uva para espumante. E uma coisa leva a outra. Quando tinha uva, tinha essas possibilidades, eu tenho um amigo que até o dia de hoje é como um irmão para mim, argentino, Luís Catena, e ele, inclusive conversando um dia, me disse, por que não fazes com o uva só com o uva um espumante? Sim. E como, industrialmente, quando tu és pequeno, e com esse sistema, é mais fácil, ou seja, não precisa de investimentos enormes se tu queres fazer pouquinho, e eu saí do método de chamar e eu podia fazer por o método tradicional, por o método champeão, a verdade é que não se pode usar a palavra champeão, mas, pelo método tradicional. Na época, se podia usar essa palavra, depois não. Então, fizemos nas primeiras garrafas, funcionou muito bem, muito sucesso, e fomos de vagar, primeiro comecei sozinho, depois veio a trabalhar comigo, Carlos Abarzú, que tu conheces, Lloacho, Carlos Abarzú, meu sobrinho, veio a trabalhar comigo, e depois finalmente se foram agregando meus filhos de vagar, e é o que agora, em um bom termo, não no sentido pergurativo, em um bom termo, podemos falar que o clãn gaiça, é a medula, mais um monte de funcionários que se foram agregando no tempo, nunca perdendo o conceito de ser um produtor de um terroir específico, não somos um produtor de um terroir específico, que é esse terroir que, eu não sei com esse também, onde está, agora é isso, 81 foi o primeiro espumante, você começou a cavigar isso em 79, agora vamos pular um pouco no tempo, cavigar isso? Sim, conta, em 1998, aquela garrafa que a Jansis Robinson levou para a Wine Futter, acho que foi talvez a maior divulgação do espumante brasileiro que podia se imaginar, entre 15 vinhos, parece que ela escolheu, ela escolheu esse espumante desse terroir e da cavigar isso, você nem tem mais essa garrafa, né? se, é, mira, acho que tem, aí, acho que, às vezes tem pessoas que tem mais garrafas que mais de essa, porque isso, tem, você estava recomprando algumas de uns amigos, né? Você recomprou em uma época, já nem isso se pode fazer, o que acontece é o seguinte, em no ano 98, no ano 98, não me lembro bem qual de meus filhos, acho que foi Daniel em uma conversação, diz, por que, com o cabelo de gáser, normal, o cabelo de gáser, que não producíamos o cabelo de gáser normal, que era o Natur e o Bot, com a mesma base, acho que foi Daniel mesmo, que diz, por que não fazem garrafa em magnum, de la safra 98, para vender no ano 2000, para que as pessoas celebrem o cabelo, a troca de milenio, em esse momento com essa garrafa, e que fizemos? foi um... como se chama? não é assim, le decimos um... um... uma pessoa esta que asignam de que é exatamente isso, que está ali, então, nos fizemos uma certa quantidade de garrafa, e foi um cara de um tabelão, para o cabelo, a certificar, para dar certidão, certificou o espumante. Certificou o número de garrafas que eram deseados, etc., etc., com a ideia de vender. E nós começamos a vender algumas garrafas para gente que já nos conhecia, que reconhecia a qualidade que tinha o espumante, dizendo, este espumante está feito para fazer essa celebração, se vai abrir depois do troca de milenio, vendemos um número importante de essas garrafas, eu não me lembro bem quantas garrafas foram mais, imagina que teriam duas mil máximo, ou mil quinientas, não, uma cifra, eu não me lembro bem o número exacto. Esas garrafas foram vendidas, e a gente levou, alguns compraron garrafas e deixaram na própria vinícola mais tempo, muita gente faz isso às vezes, quando a marca ganha certo renome, e passaram alguns anos, algumas garrafas ficaram, e não fazemos sempre na vinícola, todos juntos, fazemos catas a cegas, dois produtos que estão nas cava, é uma prática que fazemos mínimo, dois vezes por ano, nos juntamos, fazemos, temos um panel de cata que estão os três filhos que estão conhecem, Rodrigo, Daniel, Ignacio, Carlos, a barriga, a enóloga que é responsável de controle de qualidade, o chefe das cavas que trabalha desde que comecei a vinícola que se chama Enrique, e outro. Então, degustamos e en essa degustação um dia nos dimos conta que que é incrível a qualidade que tinha e a complexidade que estava tendo um determinado espumante. Quando fomos a ver que era, nos dimos conta que era esse que tinha muito mais tempo de autólisis já, tinha seis, anos de autólisis na época. Então, ficamos maravillados e aí começamos a ter também dos próprios consumidores que te han comprado garrafas más o retorno de dizer, escuta, abri uma garrafa que comprei você no ano 2001, abri agora 2005, 2006, está simplesmente espectacular. e quando Janssen Robinson enviou a Sudamérica a fazer um, eu diria, um, uma degustação de viños importante, ela, entre os viños que experimentou, que recebeu finalmente, foi uma garrafa desta, e decidiu que a qualidade que tinha, o origem, primeiro, o origem o origem o origem a sorprendido sem dúvida, porque agora falamos dos espumantes de Brasil e falamos com orgulho e sabemos que foi uma qualidade e um respaldo. Na época existiam todos os preconceitos, mas como ela é de outro nível, não está muito preocupada de dizer, ah, tenho que dar o que ela disse, isto é o que eu acho de recepcionar, e fim de papo. Então, ela escolheu um único espumante para apresentar entre os 15 viños que apresentou como os viños do futuro em uma degustação em Hong Kong, e o único espumante que escolheu como do futuro em essa categoria foi um espumante brasileiro que por señalar era nós. Sim. Sim. É o que é mais interessante em todo isto, além de do que significou, sabe Beto? O mais interessante que era o viño o espumante que nós fazíamos na época, que era o que é o caberais agora. Depois nós fomos trabalhando cada vez mais o viño. Sim. Era com mais tempo de automóvulo. Claro. Te demuestro uma só coisa que demuestra isso. O tremendo potencial que tem a matéria prima para dar essa qualidade de espumante porque não é qualquer espumante que é capaz de resistir e crescer com o tempo. se não tem uma qualidade que lhe permita fazer uma carreira longa no tempo, ele se perde. então, isso me dá uma ideia do potencial da região. Não ficamos muito contentos de que isso aconteça porque a mim, particularmente, e a meus filhos e a minha família, eu acho que a da região lhe permitiu terminar de acreditar que o potencial da região para producir espumante de nível mundial, não existe nenhuma dúvida. Depois, isso é o que nós fazíamos na época, no ano 98. Depois nós fomos melhorando cada vez mais, investigando mais, e sabemos que atualmente no mesmo nível temos uma qualidade superior que a que tínhamos no ano 98, porque fomos melhorando. Cada ano nós estivamos melhorando. Você sabe que eu fui numa feira aqui em São Paulo uma vez e tinha uns produtores franceses e tinha alguns produtores de champanhe e um dos produtores falou assim para mim, aonde eu encontro o espumante e cave gás? Aí eu falei para ele, ah, em tal lugar tem para comprar. Eu falei, como que você ficou sabendo? Ele falou assim, não, porque Janssen Robinson provou e eu quero provar também. Para você ter uma ideia da força que tem isso. Agora, você terminou falando do terroir. Você começou trabalhando em Garibaldi, com a Xandong, Garibaldi também tem excelentes espumantes, mas Pinto Bandeira tem uma DO específica para espumantes, não é? assim é. O que acontece é que tu podes estar em uma região, tal como existe a região de Champanhe, mas não sabemos se existe uma região que é a região de Champanhe, existem a Cote de Blanc, a Cote de Noir, etc. E esses Grand Cru, que não são Grand Cru. existem os Primeir Cru, existem os Primeir Cru, existem os Grand Cru, etc. E a denominação. O que acontece é que na região de Pinto Bandeira se dan certas condições de altitude de tipo de sóvolos que dan uma característica à Uva muito interessante. Existe uma altitude bem importante, isso dá um diferencial de temperatura dia e noite interessantíssimo. Sumemos a isso que há ventos maiores, isso te permite um melhor secado da Uva em caso de chuvas durante a temporada, permite uma melhor eu diria uma melhor sanidade geral. e existe uma série de coisas. E esses poucos agricultores que existem na região estão conseguindo ficar de acordo para dizer que é o que é a DO. Porque vai ser uma DO que não é só de origem Pinto Bandeira, não. Sou de origem Pinto Bandeira e me comprometo a fazer todas estas coisas. Claro. isso significa que o consumidor quando compra um produto de esse origem vai poder dizer escuta, além de ser desse origem, eu sei que estes produtores cumplen uma série de restrições. Que é o que faz a região de Champagne. É mais, eu diria que as restrições, se você analiza uma por uma todas as restrições que votaram estão a esse nível e mais de exigência. Então, nessas restrições tem a obrigação de ser método tradicional? Sim, sim. Todos os métodos adicionais e tem um tempo de autógrafo mínimo de contato com as leveduras? Sim, sim. Tem um tempo mínimo em contexto da levadura, um máximo de obtenção de suco de acordo com os quilos. Tem uma série de restrições não diria que está baseada na legislação da região de Champagne, porque cada legislação não se trata de copiar, se trata de fazer de comum acordo de acordo com a experiência de todos estes anos, qual é o que produz os melhores produtos. E como não são tantos, conseguem ficar de acordo. Agora, isso é um processo que não é de noite à noite à noite. Há todo um processo de adaptação, etc. Como não veníamos fazendo isso desde mais tempo, se usou também a experiência maior que, lógicamente, não temos como produtor de espumante. Não estamos producendo espumante pelo método tradicional desde o ano 81, 82. Outros volúmenes muito menores, mas, desde o ano 81, 82 que producimos e essa experiência sempre lhe compartilhamos, sem nenhum tipo de restrições. Agora, e no Chile? As pessoas sabem que você faz espumante aqui no Brasil? Você também é bastante conhecido pela Casa Silva e tudo mais. Eles sabem que você faz espumante aqui? Sim, te vou contar uma coisa. é uma situação muito, eu diria, incrível, porque as pessoas no Chile, ao começo, a mim me conhecem como uma imagem do Carmenê no Chile, porque trabalhei muito com o Carmenê, existiam muitos amigos de Carmenê que participaram na elaboração que foram notorios. Só que com esta história de a globalização chilena, viajando a Brasil, etc, etc, colegas, colegas meus, em geral, de todas as edades, de minha idade, mais velhos, mais jovens, etc, mais velhos ficam pouco, mas jovens, mas jovens, mas jovens, e começaram a ir a Brasil, experimentaram o espumante e reconhecem, porque, hidragamente, assim como tu podes reconhecer, escuta, Carmenê, do Chile, é imbatível, eles reconhecem que o espumante de Brasil está em um altíssimo nível, e muitos começaram a comprar garrafas, traziam garrafas, fazem degustações, me han pedido, então, já me relacionam bastante com o espumante em Brasil, mas no no meio do consumidor, mas no meio dos técnicos, se tu perguntas, ou seja, conhecidos como cualqueras, te vai dizer, sim, em Brasil participa de uma vinícola em Brasil, faz um espumante de alta gama, etc, etc, mais, no meio chileno, primeiro, fui mais conhecido, pelo carmener que pelo espumante, o espumante vem crescendo, Brasil começou a fazer-se notar por vários jornalistas como um produtor de espumante de alta gama, e tudo isso faz-se que as pessoas leiam, e sim, claro, agora, vamos falar um pouco da carmener, a carmener é muito criticada, às vezes, por muita gente aqui, por essa característica verde, e tudo mais, eu já provei vários carmeners excelentes, inclusive, os teus, que eu acho realmente muito bons, eu imagino, e a característica verde, eu acho que é um pouco da uva, e que não se deve deixar ela de lado totalmente, ela existe, é daquela uva, e é a característica, você é um experto em carmener, eu queria que você me falasse da carmener agora, perfeito, olha, tem que entender um pouco o origem do carmener para poder ver suas qualidades e suas limitações. O carmener, não sabemos, chegou a Chile misturado com o vermeló, origem burdeiro, e que aconteceu? em Chile geral, estamos em regiões que era, chegou o meló, junto com o carmener, chegou muito a regiões de curicó, talca, muito de essas plantações, e misturado. Esa regiões tem um pouco mais humedade, às vezes falta um pouco de temperatura no momento perto da coleta, etc. E nesses regiões o carmener expressa muito em demasí esse carácter herbal que passa a ser vegetal. E aí perde a parte interessante, inclusive do ponto de vista analítico, que vai para fazer qualquer vai para fazer, há um umbral que o mede a aspiracina e há um umbral de percepção. O carmener, os carmeners de qualidade estão vazios em umbral de percepção. Estão na coisa que tu dizes que é o que há, mas não identifica isso. É o carmener. Quando o carmener chegou, chegou misturado e os carmener plantavam meló com carmener, etc. Em Cochagua, que é o verso do carmener, os agricultores começaram a falhar em o merlot temprano, porque chegou todo por merlot, o merlot temprano e o merlot tardío. E quando falaban o merlot tardío, e quando falaban o merlot tardío, em realidade estavam falando do carmener e existiam misturados. Então, na realidade o carmener, se não está no terroir, e quando digo terroir, me refiro ao sistema, clima, solo, o trabalho do homem, todo isso como um conjunto, é uma uva que pode dar uma tendência a mostrar muito o defeito do de piracina. Então, que acontece? Que acontece no Chile? No Chile, existe carmener plantado em lugares correctos e existe carmener plantado em lugares que não deveria estar o carmener se deveria estar o merlot. Então, mais, quando o carmener está no lugar correcto, dá este tipo de vinho maravilhoso, taninho muito suave, muito macio, volumen em boca, uma acidez mais bem baixa, uma importante, eu diria, potência em antociana, um vinho de bastante cor, porque tem muito antociana, o que o faz é muito abenuado, e tem taninhos que maduran bem, e muitos taninhos, mas esse taninho muito suave, não agresivo. E, então, por essa suavidade que tem o carmener ao começo, inclusive, se foi injusto com isso, e disse, não é um vinho muito suave, é um vinho que vai durar pouco no tempo, está demonstrado que não é verdade, os carmeneres têm tanto taninho, o que acontece é que o taninho é suave e dura muito no tempo, são vinhos de guarda também, então, só que, se não está no lugar correto e não se trabalha, como tem que ser trabalhado o carmener, eu digo que o carmener não é para qualquer terroir, nem para qualquer agricultor, o carmener precisa uma certa uma certa que vai durar, experimentar uma boa de carmener e dizer, isso é uma delícia, está toda a semente madura, a polpa traslucia, a pele, a casca, vai sem nenhum vegetal, e te leo a outro lugar e experimenta a outra e diz, mas isto é uma fase, por dizer algo, então, isso é o que acontece com o carmener, qual é o problema que eu vejo com o carmener? O mesmo problema que pode existir em qualquer país do mundo com qualquer produto, em Brasil poderia existir com os espumantes também, não em qualquer lugar, é o correto para todos. Então, se eu estou com um terroir que é para merló, não tenho que votar carmener. Se estou com um terroir que é para carmener, não tenho que votar merló, por exemplo. Claro, claro. Tu tens variedades que são afines. Por exemplo, tu dizes, se eu estou com carmener, o carmener afim, o petit verdão são afines. São de exigências parecidas, mas se estou em um lugar que o carmener anda bem, que loucura, seria pensar em votar um merló e muito mais louco votar um pinoló, por exemplo. A variedade é que isso fica aqui. Você acha que por isso, e o Chile tem muitos terroirs, tem um lugar que você pode falar que ele é excelente para cirrar, outro lugar que você pode falar que é excelente para Sauvignon Blanc. O Chile é o típico lugar que deveria ter denominações de origem e nessas denominações as melhores uvas serem aproveitadas, como é na França. Isso vai levar muitos anos, a gente vai falar aqui, mas até a pessoa reconhecer como um carmener de Pelmo ou sei lá de onde, ou um Sauvignon Blanc de Casa Blanca, um cirrar de clima frio também, que é excelente. Você acha que por esse sentido, esse negócio de uva emblema é um erro para o Chile? Olha, você sabe que tudo tem um ponto de vista diferente. Eu acho que quando falamos na Europa, estamos falando de 500 anos, de experiência, de que fazem que as coisas sejam diferentes. Quando falamos na Sudamérica, falamos no Brasil, no Chile, na Argentina mesmo, pensemos um pouco que existe muita força de fazer coisas, mas não todos têm o espírito que deveria existir na indústria vinícola. a indústria vinícola deveria ser oleada sempre pensando em dois siglos para a frente, não no presente. Eu acho que assim, você tem que dobleir a indústria vinícola se quer que permaneça no tempo. Como Chile, como não existem restrições governamentais importantes, na verdade, você tem que preocupar como consumidor da filosofia do produtor, de saber este produtor está en que plano de produtor. Eu acho que em Chile se está dando as duas coisas ao mesmo tempo, ou que estão querendo transformar este país no que tu mencionaste e chavaleando para que isso aconteça. Eu te vou dar um exemplo. Paredoni, onde eu tenho plantações de sobrinho, muito pouco, e Pinot Noir, é um clima marítimo, é um clima que está sem dúvida que isso vai ter que ser com o tempo, aí tem outras plantações também, Estampa, Casa Silva, as mais importantes, as maiores são de Casa Silva, inclusive, pequenos produtores. Isso vai ser com o tempo uma denominação de origem que vai estar relacionada com essas variedades, mas para que isso aconteça, primeiro tem que existir a união de esses produtores e decidir ter uma DO com restrições. É a dizer, cuidado, aqui, tu queres ter a DO parede, são essas variedades trabalhadas desta forma e sobretudo estas condições. Isso vai passar com o tempo. Mas, se está dando os dois tipos de agricultura. O agricultor masivo que decide que tem 200 hectáreas de sodo e decide que vai ter 50 hectáreas de uma variedade, 50 de outra, mas está com outro concepto. Estamos falando do que quer chegar a viços superiores, vai ter que fazer o que tu muito bem mencionaste, identificasse a variedade com o terroir para produzir em cada lugar o mais adequado possível, o que é para esse lugar. Eu sempre digo que é como um exemplo simples de tomar, é como um, não sei, um esportista. se o cara é mais perna comprida, etc., vai andar na maratão. Se ele reforçou, rápido, vai correr os 100 metros. Então, é o mesmo, os terrores são específicos para determinadas coisas. E eu acho que Chile vai chegar por obrigação em mais. Por isso que é tão importante a consulta que tu fizeste sobre o dedo de pinto bandera. Porque essa é a forma de assegurar ao consumidor um produto de qualidade com um respaldo e uma forma de fazer as coisas. Sim, sim, sim. Que é o que deveria ser feito com a Carmener, ao invés de ser uva emblema, teria que ter uma D.O. a Carmener. Eu sou um enamorado de a Carmener. Eu sou um enamorado de a Carmener. Investigué a Carmener, até os clones de Carmener, etc. Sim. E eu sou um enamorado, mas eu digo o seguinte, para mim a Carmener é um viinho que pode ser simplesmente maravilhoso se está no lugar correto. Claro. E cuidado que não dá vontade de verlo se está no lugar que não tem que estar. Sim. Isso. Aquela última vez que a gente se encontrou aí no Chile, que eu até fiquei hospedado na tua casa e você tinha uma vinícola que você tinha acabado de fazer. Você me levou nos vinhedos e tudo mais. Essa vinícola está pronta, eu imagino, e é para os vinhos que eu fiquei... te vou contar uma infidência que seguramente meus filhos me vão me vão me vão me vão chamar atenção por contar isto públicamente. Conmigo nunca nada está terminado, sempre estou inventando alguma coisa para fazer. Tengo que está operacionalmente perfecta, tuve, pero sempre se tu me dices que está terminada como dices va a parar por aí, no, porque sempre estou querendo fazer alguma coisa ou viñedos están, porque este é um projeto de terroir. É um o jovem é um sueño, não é? Sim, exacto. Tengo um viñedo mais chico, uma localidade que é maravilhosa para Caernet, Carvenier e Petit Hervo, pero extraordinária. E temos um viñedo também em Paredoni, que está perto do Pacífico, com suelos completamente diferentes e outras variedades. Aí temos o Sauvignon Blanc e o Pinot Noir, que espero que um dia se não o has experimentado que o experimente, porque dois viños que producimos muito pouca cuantidade, porque a ideia é demonstrar o terroir. Isto atrás, como estamos atrás como família, do conceito que tu falaste, producir viños de terroir, específico. Ése é o consejo. Ése é o caminho. É o caminho. E te respondo, está terminada a vinícola. Não quer dizer que não vamos a continuar tratando de melhorá-la cada vez. A melhor coisa é você acordar, se arrumar, sair e entrar na outra porta e já trabalhar ali mesmo. tu sabes que incrível que é isso agora com a história do coronavirus, quando dizem, a ver, tem que ficar en cuarentena, não podes sair com o processos a ver. Estou aqui. Agora, na verdade, esta vinícola, esta vinícola, agora estou na casa desta vinícola, eu sempre adoré viver em meio dos vinícola. Também, o melhor jardim que existe são os vinícola. En Brasil, tu ves que a casa está em meio dos vinícola também, mas esta está em meio dos vinícola e encostada com a vinícola. é a situação perfeita. Agora, o Chile, nessa questão de terroirs, se você andar de leste a oeste, você encontra tudo, você pode plantar uvas brancas ali perto do Pacífico, aí você pode ir para as tintas e perto da cordilheira algumas outras variedades. É fantástico isso, acho que tem um outro lugar do mundo. Quanto tem de largura isso que você muda de característica total, até de solo também? O lugar mais largo no Chile, desde la cordilheira até o Pacífico são 220, 230 quilômetros de largura. Em o comprimento é muito comprido, mais de 5 mil quilômetros. Mais em a largura. E o que acontece? Chile foi dividido por vales. Era como esta gravata que fizeram fatia e foram dividindo por vales. Então, em cada vale, diferente, cambia as coisas, você tem viñeos de cordilheira, viñeos entre cordilheiras e costa. Porque, para lembrar, a quem não sabe também, Chile tem duas cordilheiras. A cordilheira do Sande, que é a cordilheira alta, de 5 mil metros de altitude, e a cordilheira da costa, que é uma cordilheira baixinha de 500 metros. Os dois tipos de solos são completamente diferentes, e estão misturados, dependendo do lugar, em diferentes proporções. Por exemplo, eu te vou dizer uma coisa, o viñeo de marchigo no so, é uma mistura, quase, de solos de la cordilheira da costa com solos de la cordilheira dos Andes. Temos solos aluvios coluviales de los Andes e solos graníticos de la cordilheira da costa. Isso permite uma situação específica para esse lugar. Com um clima específico, te dá viños de personalidade. um pouco o que acontece, Chile é um país cheio de micro terroir, de micro climas para coisas diferentes. Então, a variabilidade do Chile é muito importante. para que essa variabilidade se mantenha no tempo, a pessoa tem que sempre fazer o viño desse viño. Para que realmente cada local tenha uma personalidade. Se tu começas a misturar um terroir com outro terroir com outro terroir, isso perde personalidade. Claro. Agora, esse projeto El Sueño, quantos rótulos são? Explica para a gente e para todo mundo saber aí do projeto que é vendido até no site da Cave Gás, né? Sim, sim, sim. El Sueño é um projeto de terroir de um viño pequeno, no Chile. Quase ridículo falar em tamaño, por exemplo, no Machigo temos 14 hectáreas e em Paleone temos nem 6 hectáreas. Estamos falando que no Chile qualquer agricultor tem muito mais que isso. Aqui a ideia foi fazer viños de coleção, praticamente, mas tratando sempre de algo que nos procuramos como concepto. Viños especiais com custos, usando a experiência que temos como produtor, que permitan ser muito especiais, mas que permitan ser acessíveis em valores. E o projeto dos viños de Chile é um Cabernet, um Carmenet e Blend. E os Cabernet e Carmenet em dois niveis e também um Blend que tem Cabernet, Carmenet, Petit, que é de uma seleção de barricas, os viños estão em barricas, os viños estão em barricas e estes viños, depois selecionamos as melhores barricas e fazemos um 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 muito especial em que degustamos todos juntos, ven os filhos meus, Carlos, o enólogo que é um anólogo brasileiro que está cá também, fazemos cata, degustamos todas as barricas e escolhemos as melhores nove barricas, quatro de Carmenet, quatro de Cabernet, uma de Petit e dois, e fazemos as notáveis, que seriam as melhores barricas dentro de esos viños. Então, é um projeto para fazer notar um determinado terroir. E temos também a linha costero, que são os viños que producimos em Paredone, e aí temos o Sauvignon Blanc e o Piró Noir, que é uma produção muito limitada. Interessante que estamos em uma linha que tu teríamos que considerar todos estes viños como viños artesanais. Sim, sim. A vinícola cumple todas as condições, tu as visitaste, mas aqui as coisas se fazem em forma muito artesanal, não por tecnologia, mas por forma que fazemos. Coleta anuals, muito dirigida, etc. Nós aqui queremos fazer marca, fazer uma extraordinária marca de viños chilenos, a longo prazo, digamos. Agora, o tempo de colheita é a coisa mais importante que tem? Talvez, não a mais importante, mas é uma das, né? Sim, uma das mais importantes. E nós preocupamos muito em visitar o viñeo, e como é um viñeo pequeno, nos permite chequear permanentemente como vai a madurez para escolher cada sector do viñeo no momento preciso. E isso é uma coisa fundamental. Eu acho que contigo, uma vez, vimos esta importância que tira de que todos os elementos de la uva estén maduros com a condição exacta, porque a verdade, Beto, quando tu tens uma uva bem, de altíssima qualidade, o viño se faça como o fazemos aqui. Então, deixa o viño no estanque, fermenta em forma natural, acompanha a fermentação de que não tenha algum inconveniente, tendo uma vinícola ordenada, limpa, em condições de higiene, porque tu pode ser pequeno, ser artesanal e ser muito prolijo. Eu acho que é como uma cozinha, tu pode ter uma grande cozinha ou pode ter uma pequena cozinha, mas há uma condição natural que é que seas prolijo em fazer as coisas. E fazendo isso, o viño se faz sozinho. Se faz sozinho. Uma boa bateria-prima, né? Teve uma mudança de perfil nessa questão do tempo de colheita. A gente tinha, vamos dizer, há 10, 15 anos que a gente tinha vinhos com mais aromas de geleia, de fruta, marmelada, e hoje se procura muito mais a fruta fresca. Teve essa mudança de perfil. Olha, no caso meu particular, nunca, nunca fui partidário dessas mermeladas. A mim, esses viños que parecem mermeladas, sempre os encontrei inyovativos. Assim, em meu caso particular, fui um dos que, por exemplo, quando eram as colheitas de carmenel, todo o mundo ficava apavorado porque eu era o primeiro que estava conectando. Inclusive, eu asesoraba a vários produtores que sempre os produtores diziam, Mario, tu não te estás equivocando, ninguém está colhendo carmenel aqui, aqui, os veciños ainda ninguém está colhendo. Eu sempre lhe dizia, problema deles, não vamos a colher. Porque na história de querer que o carmenel não fosse vegetal, os sobremaduravam. Agora, tu sabes o que acontece com qualquer variedade sobremadura, perde identidade. Se eu tenho um merlot sobremaduro, um carmenel sobremaduro, um carmenel sobremaduro, é muito difícil identificar que variedade é. Parece a mesma de vermelada composta. Eu acredito que os viños, as uvas, devem ser conectadas no momento correcto, nem antes, nem depois. E para fazer isso, o agricultor, o agricultor, tem que estar no viñedo para ver o momento exacto e qual é o sector que está pronto cada vez. Porque esta coisa não é matemática, a veces varia inclusive de um ano ao outro. Por exemplo, este ano, a coleta foi no Chile 15 dias antes em promedio que o ano anterior. E o que não se deu conta disso, é um tremendo fracaso, digamos. Então, isso é o que você te acompanha. Tu viñedo em particular. Porque depende do água, da isolación que tu viste, tu temperaturas de dia, tu temperaturas de noite. Então, o que acontece a mí aqui, não necessariamente é o mesmo que acontece ao vecinho com a mesma variedade, porque inclusive pode ter diferenças climáticas e diferenças até de todo distinto. Então, cada um tem que estar no viñedo. E o que tu? A conexão não está muito boa agora, mas ainda dá para entender. A tua conexão acho que não está muito boa. A gente já está com 50 minutos. Qual você acha que é o... Eu queria mais ou menos que você falasse o que você acha que é o futuro dessas regiões vinícolas do Brasil e a mesma coisa para o Chile. O que você acha que é o futuro disso? Por exemplo, como eu te falei, agora mudou o perfil de vinhos, os vinhos mais frescos. Mas o enólogo pensou isso muito antes, porque quando a gente provou já estava, já foi feito há 3, 4 anos atrás. O que você acha que é o futuro disso? Do Chile com essas variedades de terroir e do Brasil também com os espumantes? Eu acho que o futuro que os vinhos tenham que os vinhos a personalidade do local e a personalidade que quer imprimir o propietário ou o enólogo, etc. Os vinhos têm que ter personalidade e manter essa personalidade no tempo para poder fazer marco. Isso é, para mim, no Chile, importante que comiencen a marcarse estes dedos que tu mencionaste antes. no caso de Brasil eu acho que Brasil tem uma uma coisa que nos favorecem e algumas que nos prejudicam. Brasil tem uma importante região que tem uma capacidade de produzir espumantes de alta gama, de alta qualidade. Tem a fortuna de que a imagem americana a ver, Argentina ou Chile para o consumidor brasileiro são espumantes a maior parte são centros por método de Charmá, certo? Em todos os países e de volúmenes. Mas não existem empresas específicas de dizer eu só me deixo espumantes no caso de Chandola de Argentina que foi centrado por método de Charmá não há outras empresas que dizem eu só me dedico a espumantes no Chile producen vinho espumantes etc. Então, isto de especialização é muito importante. Brasil tem a fortuna de que tenha naturalmente uma região grande que tenha condições naturais de produzir uvas para base espumantes excepcionales. E eu acho que a tendência é que o espumantes em Brasil se solidifique basicamente graças a os que sejam productores com filosofia e que e que não se deixem eu digo entusiasmar por um momento econômico do ano ou do que seja, que mantenha uma filosofia de qualidade de produção de esforço e não momentâneo. Isso vai dar a Brasil um prestígio como produtor de espumantes importante. E vão estar os produtores de vinho que vão produzir esse estilo de vinho que tu mencionas que são mais ligero mais fresco com maior acidez que em alguns locais em alguns terroir e que tem que dar a identidade de esse terroir. Eu acho que Brasil tem a diferença de Chile algo que nos favorece que este querem muitos pequenos productores com vinhos pequenos que podem dar esse tipo de vinho e com essa personalidade de seu terroir. Chile tem produtores de maior volumen mas estão aparecendo agora muitos produtores pequenos que vão fazer essa tarefa tão importante de dar a personalidade do terroir do terroir. Para mim isso é o que vai permitir crescer a imagem em ambos países com situações diferentes. Eu não sou especialista de mercado nada, eu sou produtor de uva e um apasionado por de por o produto e por disfrutá-lo com os amigos depois. O mais probable é que tudo o que falece seja uma barbaridade. de especialista em mercado é como eu vejo e sinto que vai a viticultura, as pessoas que produtos naturais de grande qualidade e que permaneçam no tempo e cada vez ter mais confiabilidade no que faze o agricultor. Se o agricultor demostra isso através do tempo, vai ter um consumidor fiel que de vez em quando vai procurar seu produto. Isso é o que ele vai fazer. Bom, Mario, 56 minutos quase aqui já terminou porque senão eles o Instagram corta a gente. Foi um prazer falar com você de novo e ver que você está bem aí, forte. Quem sabe a gente se volte logo aí no Chile ou aqui. Obrigado, Beto, pela oportunidade de conversar contigo. É sempre um prazer compartilhar alguma ideia contigo. Obrigado pela divulgação que tu fazes sempre dos vinhos, do teu trabalho. e espero que quando tivesse o coronavírus podamos brindar juntos com uma taza espumante na Serra Gaúcha ou um carmenê de um bom terroir no Chile. É isso aí. Eu estou sem vinho, mas eu estou com vinho. Eu estou sem vinho, mas saúde. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Mari. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.